Olá pessoal, hoje estou aqui para fazer uma tag. Essa tag eu fiz uma tradução livre do canal da Hey K, Rachel e Hey. Depois eu deixo o link lá para vocês verem o original. E aí vocês veem também o que vocês acharam da tradução. Se vocês acham que devem fazer algum acerto, vocês deixem os comentários lá embaixo, ok? Bom, a tag das meninas se chama no original o que você preferiria. Porque as perguntas são hipotéticas, né? Eu traduzi como o que você prefere, que eu acho que fica mais fácil da gente conversar, né? Você prefere ler somente trilogias ou livros únicos? Bom, eu pessoalmente prefiro ler as trilogias, porque você lê o primeiro livro e depois você fica naquela expectativa. Você quer mais, né? Se você gostou, você quer saber mais dos seus personagens, ver o seu personagem atuando, né? Vamos dizer, né? Assim, desenvolvendo outras aventuras ou um outro romance ou ver como isso tudo vai acabar. E a espera pelo próximo livro gera, assim, uma expectativa interessante, uma animação, gera comentários, né? E vídeos, né? Gera tanta coisa interessante, tanta coisa divertida. Então eu prefiro as trilogias. Não que não gostem, que eu não tenha livros únicos que eu adoro, mas você lê, acabou e você tem que se despedir dos personagens. Trilogia não, sempre tem aquela esperança de que vai chegar o outro, né? E tem trilogias que depois nem são só trilogias, acabam virando quadrilogias, como o Divergente, que a gente aí tá na expectativa de chegar o número, o quarto livro, chamado Quatro, não é? A tradução e a edição dele, então você sempre tem essa expectativa. Eu acho muito legal, então, livros sequenciais, assim. Bom, a segunda pergunta, você prefere ler somente autores masculinos, né? Mulheres ou homens? Bom, eu não tenho, assim, uma preferência, mas eu percebo algumas diferenças entre esses escritores homens e escritores mulheres. Quando o livro é de ação, os escritores homens conseguem passar isso melhor, fazer o leitor entrar nesse mundo cheio de ação com mais força, vivenciar melhor, né? E, no entanto, eu acho que pra descrever um beijo, por exemplo, as mulheres são melhores, né? Elas sabem descrever as sensações, sabem fazer o leitor sentir exatamente aquele momento de paixão, de amor. Claro que também não é regra, porque, por exemplo, o Divergente é um livro que traz bastante ação, mas o Insurgente, pra mim, pelo menos a leitura do Insurgente, foi, assim, num respiro só, de tanta coisa que acontecia, e a autora é uma mulher. Então, ela descreveu muito bem a ação no livro, né? Mas, no geral, eu acho, por exemplo, o Rick Riordan, ele escreve as ações muito bem, e ele tem um tom humorístico em qualquer livro dele, tanto no Percy Jackson, na série Percy Jackson, quanto os livros pra adultos, como, por exemplo, Tequila Vermelha, que eu li, que eu gostei muito desse livro, Tequila Vermelha, que é um livro policial. Então, ele sabe muito bem te envolver em toda a ação, mas a parte romântica ele perde para outras escritoras mulheres, né? Por exemplo, a Diana Showalter escreve um beijo muito bem, escreveu beijo melhor do que a Stephen Mayer, por exemplo, né? Então, tem essas diferenças. Então, em alguns aspectos, os homens são melhores, em outros, as mulheres conseguem transmitir melhor aí esses detalhes, né? De sentimentos e tal, ok? Terceira pergunta da Tech. Você prefere comprar em lojas físicas ou lojas virtuais? No original, a pergunta era se você preferia comprar no Burns & Able ou no Amazon, né? E o Burns & Able é uma grande rede de lojas varejistas de livros nos Estados Unidos, né? É uma loja física. E o Amazon é virtual, que nós já sabemos. Então, eu traduzi dessa forma. Bom, pra mim, as lojas virtuais são muito boas, principalmente pela... Por ser prático, mas principalmente por causa das ofertas, né? Nós conseguimos achar, assim, muito rapidamente livros baratos, né? A gente consegue aproveitar melhor as promoções. No entanto, uma loja física, né? Você vai num shopping ou vai numa loja no centro da cidade, quer dizer, você faz um passeio, você vai com alguém, você vai conversar sobre esse livro ou sobre outras coisas da sua vida. De repente, lá, você vê a livraria, às vezes tem CDs, né? Tem outros departamentos interessantes com outras ofertas. Você pode pegar uma oferta surpresa, que você não estava esperando, né? Você pode depois também ir ao cinema, fazer tantas outras coisas. Então, quer dizer, ir comprar na loja física é muito agradável, mas aproveitar as promoções das lojas virtuais também é muito bom e economiza dinheiro e tempo, né? Bom, então, eu ainda, se tivesse realmente que escolher entre as duas, eu ainda ficaria com a loja física. Se eu pensar no que eu gosto dos livros e pensar em livros e em comprar em quantidades maiores, eu ficaria com a loja virtual. Mas se eu pensar em questão, assim, de qualidade, né? De vida, a loja física é mais interessante, ok? Bom, a quarta pergunta da Teg, você prefere que todos os seus livros se tornem filmes ou séries de TV? Eu preferiria que meus livros prediletos se tornassem séries de TV. Por quê? Porque a série, você acompanha ali, né? Toda semana, você tem uma temporada, depois você tem uma outra sequência de outra temporada, quer dizer, aquilo faz parte da sua vida durante muito tempo, marca a sua vida, né? Uma série marca a sua vida de certa forma. O filme também marca, o filme também é bom, mas no máximo o filme vai durar aí três horas, três horas e dez, e a série não, né? Você tem ali muito mais tempo, muito mais contato ali, mas com os seus personagens preferidos, né? E desenvolvendo histórias diferentes, né? Criativas, né? Porque isso exige muita criatividade, competência dos produtores e dessas séries. Então, eu preferiria que meus livros favoritos se tornassem séries. A quinta pergunta é, você prefere ler cinco páginas por dia ou cinco livros por semana? Bom, pra mim, ler cinco páginas por dia é muito pouco. Mas, por outro lado, ler cinco livros por semana, se eles forem, assim, livros de mais de duzentas páginas, é muito complicado. Não sei aí pra vocês, mas pra mim é bastante complicado. Mas se eu tiver que escolher entre as duas opções, eu preferia fazer a loucura de ler cinco livros por semana. É preferível correr pra ler mais do que ficar sem ler, porque eu sinto falta de ler todos os dias, né? Eu gosto disso, né? De ler. Sexta pergunta da Teg. Você preferiria ser, ou você prefere ser um editor, se você pudesse, ou um escritor? Eu preferia, prefiro... Ser escritor deve ser maravilhoso, né? Ter esse talento todo. Eu não sei se eu tenho esse talento todo pra criar tantas histórias e tantas nuances num personagem. Nunca tentei escrever um livro, assim, histórias curtas, né? Já escrevi bastante, mas nunca um livro. Agora, ser um editor deve dar muito prazer, porque você pega os livros ali fresquinho, né? Novinho, um livro que vai se tornar um best-seller ou não, dependendo da sua opinião, porque se você escolher aquele livro pra ser editado e ele fizer sucesso, né? Quer dizer que você realmente teve, assim, um... Um tino comercial, um bom gosto aí, de certa forma, ou realmente conhece as pessoas pra indicar livros. Indicar livros é muito... Eu gosto muito de indicar livros, falar de livros, né? As pessoas me perguntam. Eu gosto de falar de livros. Então, eu acho que ser editor seria mais interessante. Eu acho que eu talvez, talvez, não sei, sofreria menos do que sendo escritor. Mas se eu conseguisse também escrever um livro, seria maravilhoso, né? Mas eu vou ficar em ser editor, ok? Próxima pergunta é a pergunta de número 7. Você prefere ler somente seus 20 livros favoritos várias e várias vezes ou ler livros que você nunca leu antes? Bom, eu gosto muito de ler meus livros favoritos, pelo menos duas vezes. E tem um livro só que eu já li mais de duas vezes, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Porque a Mary Shelley escreve... Tem algo... não sei... É uma linguagem mais antiga e, ao mesmo tempo, muito delicada, muito fluente. Então, eu gosto muito da Mary Shelley. E Frankenstein realmente foi um livro que, desde a minha pré-adolescência, eu já li mais de três vezes. E gosto muito do... da forma melancólica, como o monstro, né? Ele vê o mundo e como ele sofre nesse mundo. Às vezes, me identifico com essa personagem. Mas, eu prefiro ler sempre livros novos. Se eu já li aquele, eu quero saber de outros e de outras histórias. Então, nessa pergunta, eu ficaria em ler livros que eu nunca li antes, do que ficar relendo o que eu já li. Ok? Pergunta número oito. Você prefere ser bibliotecária ou livreiro, né? Ou dono da livraria, ou, como estava lá no original, bookseller, né? Olha, também deve ser muito legal ir lá e escolher livros para pôr na sua loja, né? Você chegar e ir no fornecedor e ver que livros você quer colocar na sua loja, para atrair os seus clientes. Agora, ser bibliotecário, eu acho que é mais poético. Eu acho que é mais... É mais amor aos livros, realmente. Porque você cuida dos livros, você tem as sessões dos livros, você tem livros raros, livros antigos, você indica livros, né? Você também lê livros. E ser bibliotecário, a impressão que você tem é que a biblioteca é realmente você é dono de tudo aquilo ali, né? Que você vai emprestar, mas eles vão voltar, né? Que você não vai se despedir desses livros. Então, eu preferiria ser bibliotecário. Próxima pergunta da TAG é você prefere ler apenas somente o seu gênero favorito ou todos os gêneros, mas com a exceção do seu favorito. Quer dizer, ou você lê o seu favorito, ou você lê todos os outros e não pode mais ler o seu favorito. Eu prefiro ler o meu gênero favorito. Porque o que adianta eu ler todos os outros gêneros se o meu favorito eu nunca vou chegar ali. Se eu não vou poder ler um romance, se eu não vou poder ler uma biografia, por exemplo, né? Se eu vou ter que ficar ali sem aquela satisfação, né? Apesar de que eu gosto de gêneros diferentes. Mas gosto mais do gênero romance histórico, para ser mais exato. Mas eu gosto de todos os tipos de romance. E os romances que eu tenho feito resenha não tem nada de histórico. São só romances mesmo. Mas são romances muito bonitos, muito cheios de fantasia. Eu gosto bastante disso, de viajar aí junto com o escritor, com o autor do livro, ok? E a última pergunta da tag é Você prefere ler apenas livros físicos ou e-books? Bom, eu prefiro, sem sombra de dúvida, livros físicos. Nada substitui o toque, nada substitui às vezes o cheiro, porque você compra um... Às vezes eu compro livros muito antigos, eu tenho um livro muito antigo aqui comigo. De repente, aí um dia eu mostro para vocês esse livro, que eu, coitadinho, eu achei ele jogado lá numa prateleira, abandonado, e eu falei, nossa, ele está no fim da vida, eu vou salvá-lo. É assim que eu vejo, como um... alguém que eu adotei. Então, sem sombra de dúvida, eu prefiro os livros físicos. Mas eu leio e-book. Insurgente, por exemplo, eu li em e-book, eu não tenho insurgente. Mas não é a mesma coisa. Não é... É bom você ler um e-book para você saber se você gosta da história, para depois você ir atrás do livro e comprar para a sua coleção, né? Porque de repente você compra o livro e você não gostou do livro, aí você tem que trocar, você vai acabar dando esse livro, ele vai ficar ali na sua prateleira, ali criando pó. Então, o e-book serve, é bom para isso. Você lê, gostou da história, e fala, ah, não, eu quero ter esse livro. Aí você vai lá e compra. Mas se eu tivesse que escolher entre as duas opções, eu ficaria com o livro físico, O Velho e Bom Livro Físico. Bom, gente, era isso aí. Essa é a tag. Eu achei uma tag muito inteligente, né, das criadoras. E eu quero que vocês aproveitem, que vocês curtam, que vocês compartilhem com seus amigos, né? Que vocês deem a opinião de vocês, né? Que pode ser muito diferente da minha, isso vai ser muito interessante. Ou, de repente, não, parecidas. O importante é a gente dividir essas emoções, né? Que é muito legal aqui no YouTube. Então, era isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí, gente. Tchau, tchau.